Seus pais são vivos? Então, essa é uma parte da história assim... Chegaram a ver seu sucesso? É uma parte da história muito triste, e aqui eu acho que cabe eu contar um pedacinho para a reflexão das pessoas, né? Essa é uma parte que eu quero dizer assim, você nunca vai ter tudo. Guarde isso, grave isso que eu estou falando. Você nunca vai ter tudo. A vida vai te dar algumas coisas, fruto de muito esforço, de conquista, de ser o melhor, de você buscar, mas ela vai te tirar algumas coisas. E é duro você ter que aprender isso perdendo dentro de casa. Eu dei um carro novo para os meus pais, isso era 2004, já estava ganhando muito dinheiro, já a vida estava maravilhosamente bem, e eu estava meio naquela fase que achando que o dinheiro podia tudo, que o dinheiro comprava tudo, resolvia tudo, e aí dei um carro novo de presente para eles, já tinham construído a casa própria, dos sonhos, sobrado com hidromassagem na suíte, porque ele construía a casa das pessoas e o sonho dele era fazer a casa dele dos sonhos, cara. E graças a Deus eu consegui realizar esse sonho dele em vida. Ele e minha mãe moraram numa casa lá em Lins maravilhosa, num sobrado dos sonhos, do jeito que ele queria. E eles estavam vindo de Lins para São José do Rio Preto para buscar o carro onde eu morava na época. e dez e meia da manhã, uma coisa que é inexplicável, uma carreta sai da mão de direção, invade a pista contrária e passa por cima dos dois e arrasta cem metros, assim. Foi uma coisa assim, eu estava na Microlins nesse dia, estava na minha sala, e eu naquele momento já tinha vários amigos médicos, já vi o UTI, helicóptero no UTI, já estava tudo à disposição ali, e eu ligando para os amigos médicos, olha, eu preciso quilômetro não sei o quê, aqui 15 minutos de São José do Rio Preto, pelo amor de Deus, salva meu pai, salva minha mãe e tal. Passaram-se dez minutos, eu comecei a receber as ligações dos meus amigos médicos, doutor Gilberto, vários deles lá de São José do Rio Preto. Semenzato, seja forte, mas seus pais não estão mais aqui. Mas eles viram seu sucesso? Viram, meu pai, minha mãe curtiu muito, uma coisa que me deixa muito feliz, Gentili, é que uma das coisas, meu pai gostava muito de evangelizar, né? De visitar as pessoas no hospital, em leito de dificuldade, e ele viveu os últimos cinco anos da vida dele, eu falei, pai, chega, agora você não vai trabalhar mais, você vai fazer o que você gosta, você vai evangelizar, você vai cuidar das pessoas, e ele visitava os hospitais, ele visitava... Essa parte foi muito boa, cara. Essa parte foi muito boa, foi a fase que eu vi ele feliz, fazendo o que ele gostava, visitar as pessoas necessitadas, levar, sabe, cesta básica, eles viviam para isso. Nesse momento, te traz umas confusões muito fortes na vida, porque, por mais que eu tivesse essa fortaleza espiritual, alguém muito forte, duro, preparado, como eu falei aqui, com casca dura, quando eu olhei para tudo aquilo, eu falei, Deus, poxa, porque meus pais, né, povo? Meu pai a vida inteira evangelizando, minha mãe tocava na banda da igreja, eu falava, não é possível, poxa, tão novos, 54 anos, minha mãe, 57, meu pai. Seis meses depois, eu fui entender que a vida, Deus tem os seus desígnios, e a gente precisa compreender. Aquele foi um recado importante para mim. Calma, desacelera um pouco, você não vai ter tudo na vida. Você vai ter muita coisa, mas alguma você vai perder. Eu me preparei de novo, um aprendizado duro, tal qual foi a falência lá atrás, lá atrás, foi esse momento da perda dos pais. Eu fui forte novamente, eu cheguei a perguntar para a minha médica, né, doutora Ana, aqui de São Paulo, do Einstein, falei, doutora, será que eu vou voltar a ser quem eu era? Porque eu fiquei em luto, cara, seis meses, depressivo, assim, com 37 anos de idade, uma coisa extremamente difícil. Ela falou, calma, você vai ser melhor. E hoje eu sinto que eu fiquei melhor, e venho aqui dar esse testemunho, venho trazer essas mensagens importantes para as pessoas, porque elas precisam acreditar que elas podem mudar sim, o status quo da vida delas, e elas podem transformar a vida de muita gente. Vamos lá.